E agora eu tô aqui todo esquizofrênico, tá bom? O Naruto, é toda hora de férias, ele sai de férias, eu tenho que ficar aqui assinando. Eu assinei isso aqui tudo, eu tô trabalhando no lugar do Naruto, tá bom? Não faz mais do que sua obrigação, né? Não foi... Ó! Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Sakura. Hoje estou aqui pra mais um vídeo, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E gente, confere aqui embaixo na descrição e no comentário fixado a C3Tec, tá bom? Vai lá no Instagram deles, quero ver todo mundo indo lá seguindo. E é isso, gente. Passa também no Hello Brain que tá aqui embaixo, é um remédio que eu uso pra minha cabeça. E sério, eu tô me sentindo muito melhor, muito melhor. Então é isso, gente. Deixa o like, comenta aí, tá? Comenta qualquer coisa. Comenta... Ah, comenta... Comenta. Comenta, comenta, entendeu? Quero ver, quero ver comentando, comenta. Gente, também passa no Discord do Saguiz, tá rolando evento, tá bom? É o evento do Saguiz de fanart. Quero ver indo todo mundo lá. Vai lá, então, tá bom? É isso. Quero ver todo mundo participando. Vou deixar o like lá nas fanartes de vocês. Vamos nessa. Oi, tia! Oi, Rima, tudo bem? Eu tava pegando um refrigerante ali na máquina. Você quer um refrigerante? A gente te apaga pra você. Tia, por que tu tá quase pegando um refrigerante perto da casa da prefeitura? Ai... É... 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 Ah, gente... É... Nossa... Criança é engraçada. Quer um refrigerante? Não, eu quero saber se o pai tá lá. O pai, o prefeito, tá aí? Eu não sei. Eu acho que sim. Oi, tia! Como é que tu sabe que meu pai, caralho, que tu tava como tomando refrigerante? Ó, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Escolhe um refrigerante. A gente vai ficar leve, entendeu? É só apertar na máquina que cai. Eu quero... Eu quero esse aqui, ó. É it. Esse aqui? Esse aqui não é muito bom, não. Mas vai. Eu vou escolher aqui. Ó, tia! Não faço, não. Ah, eu quero esse aqui. Um desse e um desse. Onde que aperta? Aqui. 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 Acho que não... Acho que não tá funcionando, não. É, vamos deixar pra lá, mas... Oi! Tu quer aprender o negócio que tu aprendi com nojinho? O que? Eu vou mostrar pro meu pai. Vamos lá na prefeitura? Aí eu gosto pro meu pai. Então vamos, né, Rima? Ai, olha. É... Oi, tia. Ah, é que tá no TikTok, você? Oi, não. Eu tava cantando uma música antiga, que eu fiz uma missão na Bahia, aí elas dançam assim, ó. Por isso que ele fica andando com aquele cachorro, porque ele é mó cachorrão, então é por isso, né? Ah, isso é verdade. Não andando com cachorro nenhum, não. Vocês param de palhaçada aí, vocês duas, hein? Filha, o que você tá andando com essa lambisgoia aí? Ó, olha só! Tu me respeita, viu? Tu me respeita, que eu tô assim, ó, contigo, ó. Por aqui, por aqui, ó. Ó, ó. Pessoa que não tá me dando remédio mais pra me controlar, ela que me medicava, porque ela tava no hospital. Ela parou de me dar meus remédios e agora eu tô aqui todo esquizofrênico, tá bom? O Naruto, ele... É toda hora de férias, ele só de férias, eu tenho que ficar aqui assinando. Eu assinei isso aqui tudo, eu tô trabalhando com o Naruto, tá bom? Não faz mais que sua obrigação, né? Não foi... Ó, chora não, depois eu pego no... Ah, oi. Ah, agora eu entendi, por isso que tu tava aqui, né? O pastor, a palha tá pegando meu pai. Tava tentando me comprar com refrigerante, ó. Eu vim ensinar aqui. Ela é casa do passado, filha. Não pega ela mais. Ah, passado, né? Eu ficava com ela só na época que ela engravidou da Sarada, só. Oi! Eu não lembro disso aí, não, viu? Não lembro. Então, cadê o exame de DNA que você não aceitou ir no ratinho comigo pra fazer o exame de DNA? Eu faço! Porque a Sarada é minha filha. A Sarada, ela fugiu da cidade, primeiramente. Ela não tá por aqui, já faz um tempo, já. Ah, por isso que ela sumiu, né? Pois é, eu acho que sim, eu acho que ela se revoltou. O que você veio fazer aqui? Eu não tô entendendo. O que vocês chegaram aqui? Ah, então, ó. Eu aprendi uma dancinha. É assim, ó. Eu queria mostrar pra vocês o negócio antes que o Inoji me ensinou. Ó, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui ele me ensinou. Deixa eu ver se eu consigo. O que é isso, menino? É... É slow motion. A sacra finalmente com o talento útil, né? É, porque era anso, só ser vagabundo é brilhado. Gente, quanto humilhação, quanto humilhação. Ó, vou ensinar. Foi isso aqui que eu me ensino, ó. Vem de chicote, algema, corta da japonista. E que eu percebi que ele era sardo masoquista. Você sabe o que é isso? Não, ele falou que sardo masoquista é bater em cachorro. Não é isso, não. Não é isso, não. Depende se for o cachorro do Naruto, já que fica dentro do... Sabe, do... É. Do furico-nico. É, não, não. Ah, mas vocês gostaram? Vocês gostaram? Gostei, não. Achei essa dança aí ruim, viu? Não é pra sua idade, não. Tem que mudar o negócio lá do aplicativo, lá do controle de paz. É, tem que botar pra criança. Você tem que ver só, tipo, o canal Luke Pavese, Leifreg, Minguado. Melito também. Mas olha aqui, ó, Sakura. A gente tem que abrir a nossa mente de véi. Ah, tô coçando aqui. Pra coçar, ó, porque se a gente não se adequar, eu não vou conseguir pegar as novinhas de 18, entendeu? Ó, olha só. De 18. Não é isso, não. É que ele é safado. Esse aqui é safado, cachorro. Como é que faz aí, filho? Ensina, ensina como é que faz a dança aí. Então vai, me ensina, vai. Ah, mas que agora eu tô confusado. É, a gente não sabe. A gente não inventou. Que é isso? Algema. Corre, né, tá, filhinho? É. Copia eu. É isso. Demônio que cria. Como é que é? Chicote assim, assim, ó? Piu! Piu! Aí, eu amo um chicote. É, muito solta. Não sei, não sei o que é chicote. Ah, não, você é burra aí. Ela tá exagerando. Não, não sei o que é chicote, não. Ou palhaça, palhaça. Você não sabe não, ou palhaça. Não, é chicote, não. É pete palhaçada. Não, não sei o que é chicote. Ó, chicote é o que dá no cavalo, ó. Pediu, pediu. Sabe o... Eu esqueci, não, eu esqueci o nome. Ah, o Beto Carneiro, Beto Carneiro. O Beto Carneiro usava lá o chicote. Era assim a propaganda, ó. O Beto Carneiro... Putum, putum! Tô com a tarrenta hoje. Quem, você tá conversando mesmo? Eu sou velho. É, é dança, dança. Aí eu tava explicando, ó. O chicote... Ah, você vai de chicote. Aí, algema... Algema é a polícia, que, né? Prende, bota algema no... Aí você bota a mãozinha assim e faz... Oi, tio, eu não sabia que tu era desse lado também, não. Eu sou seu pai, eu não sou tio, tio. Ah, é verdade. Porque ele é preenco. Pai é. Ela é meio burrinha, ela é meio burrinha. Tadinha, tem probleminha. Coitado. É, mesmo. É, puxou o Naruto. É, puxou o Naruto. Ela tinha um futuro, é dela, mas é irmã do Boruto. Sim, sim. Pega, saca perto. Ai, pai, passando. E tu é meu pai. E tu é meu pai. Deu fazer o pai. É? É meu pai. É seu irmão, né, filha? Cadê o Naruto? Ah, o Naruto, ele sai pra trabalhar e bota eu pra trabalhar aqui. E tá pra sair. Provavelmente, nesse mês, eu vou fazer um expose do Boruto. Pra fazer um impeachment pra tirar ele daqui. Porque ele sai e eu fico trabalhando no lugar dele. E já que é pra eu trabalhar no lugar dele, eu vou ser o prefeito de novo. Mas tu não pegou a mãe, por isso que ele tá fazendo isso. Mas isso não tem a ver e vai fazer parte do expose, porque ele não dava atenção pra sua mãe e é por isso que você é minha filha e o Boruto também. Eu não tô entendendo mais nada, eu tô só querendo aprender a dancinha. Chicote. É, meu irmão, a dancinha, eu esqueci. Eu esqueço. É assim. É de chicote, algema, cora de alpinista. Daí que eu percebi que ele está fazendo mais isso. É só isso. Assim, assim, de lado, assim, ó. É, de lado. Assim, filha. Ai, ai, a mão na minha cabeça. Não, aí tu tá parecendo o sapo cururu. Pois é, menino. Aqui, ó. O tamanho do sapo cururu que vai na sua cara, ó. Ô, tia, ele quer me bater, tia. Olha só. Chama a Febem. Chama a Febem pra ele. Vou chamar a Febem. Ó, ó, você não vem envolver o juizado de menores aqui, não. Porque a gente é ninja e aqui a gente educa dando um soco na cara. Ó, eu vou te ensinar uma da minha época. A minha época é assim, ó. Ah. É bem assim, ó. Sapo cururu, na beira do rio. E aí? Não, como é que é o primeiro? Qual vai ser? Você vai ter que escolher. Sou eu ou a cachaça. Essa você sabia? E aí? Qual vai ser? Você vai ter que escolher. Sou eu ou a cachaça. Sou eu ou a cachaça. E aprendeu? Você é burra pra caralho. Eu aprendi. Eu aprendi, ó. Nossa, desculpa. Eu tô... É... Você tem que voltar a me dar medicamento. É, é. Eu vou dar um soco na tua cara que você tá ficando louco, 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 louco. Aqui, ó. Então, assim, ó. É de chicote, algema, corda de alpinista. Aí que eu percebi. É assim? Ah, ela falou que é assim, ó. Ela falou que é assim, ó. Ai, eu tô tão orgulhosa de vocês pra aprender o Tik Tok. Agora sai do Tik Tok e vai pro Kawaii. Ai, eu uso o código lá do Kawaii que fica na descrição lá do menino lá do YouTube. Melito lá. Galera, galera, aqui, ó. Segue o Leifreg no Instagram. O Instagram dele é canallooktavess. E o Instagram secundário dele é Lmelito. Segue lá. É, o secundário é Lmelito. Vai lá, segue a gente. É L... É Lmelito? Não, é Luan Melito. Luan Melito. Luan Melito. Tá vendo? Nem ele sabe o próprio Instagram. Tá vendo? L-U-A-N-M-E-L-I-T-O. Vem cá, Sacorinha. Vem cá, Sacorinha. AAAAAA! AAAAAA!